Música 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 Ay,nowin baguim Ay,uno para isang Música Amor abacá, não há nada mal não há nunca mais Quando? Há que no amor? Não há nada mal Não há nada mal E o que não há nada Ainda não há nada mal Ainda não há nada mal O que é isso? O que é isso mesmo? Você também vê que o gago. Será que eu não me engano? Eu estou atrapando aqui, Bobi. Ela é só a menina. Ok, vamos. Tchau! 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 Tchau!